Olá galera, bem-vindos a mais um Almanac, o seu quadro semanal de videogames, internet, televisão, desenho animado, história em quadrinhos e tudo isso a gente leva à luz da Palavra de Deus. O meu nome é Igor Cicarini, sou líder do Ministério J5 aqui na Igreja Batista da Lagoinha. E aí, tá curtindo a Copa do Mundo? Beleza, né? Então, hoje nós vamos falar de, tá estreando agora quinta-feira, Como Treinar o Seu Dragão. Vem comigo! Como Treinar o Seu Dragão foi baseado na série de livros infantos juvenis do mesmo nome, Como Treinar o Seu Dragão, escrito por Crescida Cromwell. Aqui no Brasil já foram lançados 11 livros da série, ok? E conta a história do garoto chamado Soluço. Soluço vive numa aldeia de vikings chamado Burke e ele é filho do chefe da aldeia que é estoico, o imenso. Soluço é um garoto normal como qualquer outro, só que ele não se encaixa no perfil da vila, que a vila tem rixa com dragões, então são vikings, né? Os vikings são brutos, são violentos e Soluço é um garoto franzino, né? Ele não se encaixa nesse perfil. Então vai contando a história dele até que ele conhece o dragão Fúria da Noite chamado Banguela e os dois começam a viver altas aventuras. Olha só, a mensagem de Como Treinar o Seu Dragão é uma mensagem de tolerância, é uma mensagem que mostra que nem todos somos iguais, cada um tem as suas diferenças e também cada um tem seus dons e seus talentos. O filme aborda praticamente isso, né? E aí quando Soluço conhece Banguela, ele começa a adquirir conhecimento sobre dragões e ele não tem intenção de matar dragão como é o perfil da aldeia dele, né? Do povo dele, né? E aí ele começa a conhecer o segredo dos dragões e começa a ficar popular na vila e ele começa a se destacar. Então a mensagem do primeiro filme, Como Treinar Seu Dragão, é sobre tolerância, você aceitar as diferenças de um e de outro. E o filme é regrado com muita ação, muita aventura, muita emoção, né? E um orçamento milionário também, cheio de efeitos especiais e também foi muito bem de crítica e público, né? Foi lançado em 2010 e arrebentou nas bilheterias. Ok. Além do filme, né? E dos livros também pregar a tolerância, a superação, o respeito, tanto o livro quanto o primeiro filme pregam também, mostram também a relação sobre pais e filhos, né? Uma relação às vezes conturbada, a falta de diálogo, né? No desenho, principalmente, o pai tem uma visão do que ele queria que o filho fosse e o filho tem uma visão do que ele quer ser bem diferente daquilo que o pai espera e os dois não conseguem se comunicar e além de ter a ausência da mãe. No primeiro filme não é explicado por que a mãe não está, né? E aí tem o outro personagem chamado Bocão, que faz uma espécie de tio, né? Do Soluço também, que ele faz uma intermediação, ele assume esse papel da mãe que faz uma intermediação sempre entre pais e filhos. O Bocão acaba fazendo esse papel, né? Tentando conversar com o pai, com o estoico. E aí também o desenho, como eu disse, aborda essa relação de pais e filhos e no primeiro essa relação é um pouco superada, né? O estoico reconhece a personalidade do filho, entende que o filho tem o talento não para matar dragões, mas para controlar, para ser chefe dos dragões, né? E aí é uma reviravolta no final, onde a vila adota os dragões que anteriormente eles caçavam e matavam e adotam os dragões como se fossem animais de estimação e o Soluço vira o herói da vila. Então, como eu disse, o filme fez tanto sucesso que gerou uma continuação. Estreou agora quinta-feira, Como Treinar Seu Dragão 2. O filme se passa cinco anos mais tarde, depois da primeira aventura. Todos os personagens, obviamente, estão um pouco mais velhos, né? E aí centraliza também na questão da família, né? O Soluço e o dragão Banguela estão viajando pelo mundo. Agora a ação, a história se passa fora da vila, né? Vai para uma região maior. Eles estão em busca de novas aventuras, adrenalina, conhecer novos territórios. E aí Soluço se depara numa caverna misteriosa, numa caverna de gelo misteriosa. E aí ele conhece uma figura emblemática que ele descobre que é a mãe dele, que outrora estava sumida. E aí eles vão explicar no filme por que ela sumiu. Mas ele descobre que ela é uma domadora, uma adoradora de dragões também. E na caverna também tem diversos dragões bem antigos, né? Bem selvagens, bem diferentes. E aí vai gerar, a história vai gerar sobre essa relação familiar. Mas também tem um antagonista, né? Como sempre, para gerar ação tem que ter um vilão e tem que ter um mocinho. E aí esse vilão, ele quer controlar os dragões e quer fazer uma bagunça aí, tá? Mas eu vou falar sobre como treinar seu dragão 2 não sobre a história de família, de pais e de mães, mas eu queria alertar sobre algo que está acontecendo aí. O Como Treinar Seu Dragão 2, eles vêm com uma premissa do quê? Eles estão mostrando um personagem agora que é assumidamente gay, ok? Não é a primeira vez que Hollywood faz isso. Olha só, eles já abordaram um personagem de animação no filme, no desenho Paranorman, né? Vocês vão ver o clipe aí agora. Então eu estava pensando que talvez nós possamos fazer um filme de algum tempo. Obrigada, Gary. E aí, viram? É em tom de comédia, né? O personagem Mitch assume que tem um namorado e olha o perfil dele. Ele é forte, né? Musculoso e ele assume que ele tem um namorado, né? Essa piada, né? É uma piada, né? Da maneira como ele fala, mas é sério, né? E aí o Como Treinar Seu Dragão 2, também eles vão abordar mais um personagem homossexual que infelizmente é o Bocão que fazia o papel do tio, que tem esse papel de intermediação. E aí a cena, e eu quero deixar claro pra vocês que eu não assisti a cena ainda, tá? A gente fez uma pesquisa muito séria aí na internet, olhamos vários canais aí na internet. E a cena é a seguinte. O Bocão, esse personagem aqui, ele tá assistindo, ele vê um casal de vikings discutindo, e aí ele fala a seguinte frase, é por isso que eu não casei, né? E aí ele complementa com uma outra frase, não é só por isso, tem outros fatores. Aí é que entra o burburinho que tá se falando aí na mídia. O diretor do Como Treinar Seu Dragão, ele é escritor e diretor de animação assumidamente homossexual. E ele declarou em vários canais que ele quer quebrar barreiras, quer quebrar estigmas. E essa ideia de fazer o Bocão homossexual é uma delas. Tanto é que ele já deixou bem claro que o Como Treinar Seu Dragão 3, que tá programado pra, se eu não me engano, 2017, ele quer destrinchar um pouco mais essa vida amorosa do Bocão aí. Então o objetivo dele realmente é mostrar pra sociedade que o homossexualismo é uma coisa natural. E nós, cristãos, sabemos que não é. A Bíblia deixa bem claro lá em Levítico 18, 22, que isso é abominável aos olhos do Senhor. Então vamos deixar muito bem claro aqui. Nós não somos contra os homossexuais. Nós abominamos o ato do homossexualismo. É bem diferente. Agora, o que a mídia, né, controlada por pequenos militantes, né, dessa área do homossexualismo querem fazer, é enfiar o porgoela abaixo. Nossa, eu falo nossa, não são só evangélicos não, tá, gente? O que eu estou falando é de valores familiares, tá? De valores de homem, de mulher, de família, de pai, de mãe, de sociedade. O que esses pequenos grupos querem fazer, através da mídia, e principalmente afetar as crianças, é mostrar que esse tipo de atitude de homossexualismo é super natural. Você pode perceber que hoje o personagem, tanto de filme quanto de desenho, ele não vem com trejeitos femininos. Ele vem com trejeitos masculinos. Ele é homem. Mas ele quer mostrar pra você que o homossexualismo é uma opção saudável, sadia, e que ele não vai deixar de perder a masculinidade dele se ele adotar esse tipo de conduta. E outra informação que eu queria deixar pra vocês é o seguinte, o diretor deixou claro que o personagem Bocão, ele está saindo do armário. Isso quer dizer, esse jargão, essa frase aí, quer dizer que as pessoas que saem do armário nascem gays, ok? Eu quero deixar claro pra vocês, e a mídia não divulga isso, que ninguém nasce gay. A Associação de Psiquiatras Americanos, a APA, essa associação, ela é pro-homossexualismo, ela apoia isso. Mas nem essa frase, eles não apoiam mais, porque não tem base científica, ok? Então, você pai, você mãe, você líder, eu vou deixar pra vocês aí, pra vocês, eu convido vocês a assistirem o filme, e tirarem suas conclusões. Só tem que tomar cuidado o seguinte, a criança é uma esponja, então ela pode absorver esse tipo de mensagem, e começar a achar natural. Então, eu aconselho você, ir assistir primeiro, tirar suas conclusões, e se você, assim mesmo, decidir levar seu filho, assistir ao desenho, ok, tranquilo, mas eu peço você, que tome precaução, não leve a criança, junto com você primeiro. Assista, aí você julga, se é bom ou não, e depois, se você, assim mesmo, entender que não tem problema nenhum, você leva pra assistir. E aí? É polêmico, né, o que eu falei, mas a gente tem que se posicionar, e tem que falar a verdade. Como eu disse, lá em Levítico 18, 22, a Bíblia é explícita em relação a isso, é abominável. Deus não criou pra coabitarmos com pessoas do mesmo sexo, Deus nos criou pra constituirmos família, pra gerarmos filhos, pra habitarmos a Terra. Enfim, olha só, se você tem alguma crítica, dúvida, sugestão, elogio, mande seu e-mail para balai.redesuper.com.br e posteriormente nós vamos falar do assunto que você sugeriu ou pediu aqui, ok? Outra coisa, você quer nos convidar pra levar a sua igreja, aquilo que nós temos falado aqui no balaio, né, sobre esses temas, e nós temos outros temas também, né, a gente palestra pros jovens, e pras famílias, pros líderes, pros pastores, entre em contato conosco no nosso Facebook, Mangá J5, tudo por extenso, e posteriormente retornaremos aí pra vocês, tranquilo? Então, mais um pouco do nosso ministério, o nosso site é j5mangá.com.br a gente publica um mangá que fala sobre cinco jovens que são convocados por Deus pra lutar contra o mal, e aí a gente tem trazido essa mensagem do evangelho através dessa revista aqui, como eu disse, j5mangá.com.br e o nosso Twitter, arroba j5mangá.com.br j5mangá.com